Na sociedade ocorrem mudanças tecnológicas enormes e nas relações entre as pessoas, em relação com o transcendente das através de várias práticas de espiritualidade, além da prática sacramental. A Igreja Católica deve discutir a modernidade, perceber os sinais dos tempos, e deve admitir o princípio da liberdade em face do Evangelho, e como se passa o diálogo entre as conviões e o mundo real. Para os católicos, eu penso que a construção da laicidade assenta na liberdade de consciência, no cumprimento dos direitos e deveres de cidadania, na responsabilidade da cor de consciência e de admissão que recebemos pelo Palavra do Evangelho. Depois assenta no reconhecimento da pluralidade, na abertura ao diálogo e na prática democrática. E depois decorre da coragem e da verdade na defesa das posições assumindo a revelação da fé. Ela não decorre de uma regra que possa ser imposta pela hierarquia da Igreja. E se calhar pode ser feita através de movimentos que querem a reforma da Igreja. Em Portugal, eu penso que o movimento internacional, nós somos Igreja, tem participado da construção da laicidade, pelas causas que questiona. É mais ou menos ignorado pelos nossos bispos, talvez por isso muitos padres o considerem um movimento menor, incómodo, desconfiável, e até um pouco heterodoxo pelas questões que se propõe discutir. E a maioria dos católicos desconhece-o porque não tem forma de associação e porque existe mais como atitude de intervenção através da palavra escrita à Santa Sé e à Conferência Episcopal, em ocasiões de importância na vida da Igreja. O nosso som de Igreja tem contato com outros movimentos reformistas que envolvem milhões de católicos, padres e membros de ordens religiosas no mundo. Foi lançado por um grupo de católicos na Austen na Alemanha, logo recorreu 3 milhões de assinaturas, humilharem Portugal por uma petição ao Papa João Paulo II, que foi entregue na Santa Sé, em Outubro de 1997. Apelava-se para uma Igreja fraterna, de proximidade entre os leves e o clérigo, em que as Igrejas locais possam ou pudessem escolher o seu bispo, uma Igreja que tivesse uma nova atitude face às mulheres chamadas à Santidade e Salvação, mas excluídas dos ministérios ordenados, uma Igreja que não impõe nosso libate ao clérigo secular, uma Igreja que valoriza a sexualidade, admite à consciência dos fiéis, respeita às suas orientações, condena o abuso sexual, e uma Igreja empenhada na globalização dos direitos humanos e na preservação da natureza. Nestes cinco pontos, as questões temporais cruzam-se com as questões religiosas. A liberdade, a responsabilidade e a cidadania são incompatíveis com o anacronismo, de quem ainda acredito que o poder da Igreja está acima do Estado e da realidade do povo de Deus. Agora, o referente sobre a despenalização do aborto em fevereiro de 2007 foi, por isso, uma fase tumultuada na minha vida, quando resolvi sair de casa para defender ideias, contrariando a posição de pessoas próximas de mim, sem medo da sua censura pública. Em compensação, houve histórias privadas de vizinhas e de vizinhos de rua, e mais do que nunca pensei que o Evangelho de Jesus é mensagem de amor e compaixão, e a Igreja é una na diversidade de todos nós. O tema do referente atravessava a sociedade portuguesa inteira, mas não era pacífico e implicava confrontos de ideias que eu julgava poderem acontecer com inteligência e sensibilidade. Já sabia que os portugueses se desangam para falarem de diferenças entre si, em vez de defenderem lucidamente as suas opiniões. Assim foi no debate sobre o referente da despenalização do aborto na televisão, e mais recentemente a proposta pelo Acordo de Unificação Ortográfica. Na campanha pela despenalização, unhei com o Movimento de Cidadania Responsabilidade pelo Sim, dizendo como católica, mulher e cidadania responsável, votava pelo Sim por respeitar a vida e a dignidade psalmana, por defender a maternidade responsável a recusar a tese que a interrupção voluntária da gravidez fosse torná-se método contraceptivo, reafirmado à importância da liberdade de expressão e da liberdade de consciência, além de toda a censura. Agora queria acabar com um exemplo de povo brasileiro para a construção da laicidade. A partir das palavras deste cântico de penitência no meu eucarístico, no início de Páscoa, no interior do Estado da Bahia, em 2006, e que representa realmente o alto justificismo brasileiro. Eram pessoas muito simples, eu acho que 90% dos presidentes eram analfabetos e cantavam. E diziam, hoje eu venho aqui, venho pedir perdão, Senhor. Isto era o refrão e eles cantavam duas vezes. Tem piedade de nós, pelas vezes que invadiu o espaço do irmão, pelas vezes que impus minhas verdades sem razão, pelas vezes que neguei sua cultura com a pressão, quando eu não aceitei perdoar do coração, quando eu não aceitei dialogar com o meu irmão, quando eu não compreendi a sua vida e a sua oração. Se um dia eu fiquei do lado do opressor, se um dia eu calei diante do desamor, se eu não fui o teu profeta, perdoa-me pelo bom Senhor. Eu acho que aqui está um pouco a súmula daquilo que possa ser, na simplicidade da palavra, uma prática do Aio Cidade na vida de todos. Obrigado.